A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, defendeu a democracia em meio à tentativa de legitimação dos discursos golpistas propagados pela extrema-direita. Numa aula magna que ocorreu nesta segunda-feira no Teatro da Pontifícia, Universidade Católica de São Paulo, Carmen Lúcia ressaltou que a Constituição é uma conquista da sociedade. A jurista acrescentou que a carta magna permite questionamentos, mas jamais o seu descumprimento. Confira na reportagem de Camilo Mota. Em meio ao discurso que busca legitimar os ataques à democracia e questiona a punição dos golpistas do 8 de janeiro em Brasília, a ministra Carmen Lúcia, do STF, deu uma aula de democracia. Na fala durante a aula magna O Direito e o País que Queremos em 2023, organizada pelo Centro Acadêmico 22 de agosto do curso de Direito da PUC São Paulo, a jurista e professora de Direito Constitucional da PUC Minas, ressaltou a importância da carta magna de 1988. O ministro Guimarães, na tarde de 5 de outubro de 1988, naquele discurso ele também dizia que a Constituição não é perfeita, ela mesmo reconhece, tanto que admite mudanças. Porque o direito muda, porque a vida muda, porque é isso mesmo. Não significa que ela seja intocável, mas significa que enquanto ela vigorar, ela tem de ser cumprida. Criticar sim, divergir sim, descumprir jamais. A atividade aconteceu no Teatro Tuca e compõe o calendário de recepção aos novos alunos egressos na universidade. Ao lado da presidenta do Centro Acadêmico 22 de agosto, Isabela Ribas, da vice-reitora da PUC, professora Ângela Lessa e do diretor da Faculdade de Direito, professor doutor Vidal Serrano, a ministra relembrou a Constituição da Sociedade Brasileira. Nós somos um povo constituído sob um poder extremamente violento e que não atuava pensando no outro. este aprendizado de que o direito existe, a ideia de justiça, principalmente, existe de um com o outro. Isoladamente, nós não precisamos discutir direito. Nós discutimos porque vivemos com o outro. Isto, portanto, para dizer que é importante sabermos que nós temos na nossa história o que o Ferreira Goulart dizia, não dizia só de nós brasileiros, dizia em relação a todos nós latino-americanos no seu poema, nós latino-americanos. Somos todos iguais. Não porque seja o mesmo o sangue que no corpo levamos. O que é o mesmo é o modo como derramamos. E nós temos derramado sangues e sangues de brasileiros e de outras pessoas sem nenhum compromisso com a vida. De acordo com Carmen Lúcia, a Carta Magna de 1988 é uma conquista. A primeira vez que os cidadãos são colocados frente ao Estado ou aos poderosos, ao citar a Constituição de 1824 que colocava o Império sobre os brasileiros. A história latino-americana é marcada pela exploração e domínio. É preciso que nós, do direito, tenhamos este olhar desses 200 anos. Porque, eu dizia há pouco, nós podemos reclamar de muita coisa do Brasil, do direito constitucional, que nós fomos capazes de construir, não, de aplicar ou de não aplicar, e que nós temos que reclamar e reivindicar que se aplique. E é esta a nossa luta pela democracia no Brasil. Democracia é direito fundamental de cada um de nós e de todos os brasileiros. É direito fundamental, porque sem ele eu não tenho como exercer os outros direitos. Durante a exposição, Carmen Lúcia fez a defesa enfática da liberdade e reforçou que a democracia não é sinônimo de domínio ou alienação, ao se referir às mentiras propagadas pelas mídias digitais e institucionalizadas pelo último governo. Eu digo hoje para os meus alunos, nós não podemos permitir que a gente pense por nós. O problema é que há uma certa indolência para pensar quando, diante de uma tela, alguém te oferece algo que parece informação e as telas entram nas pessoas com informações falsas. São mentiras, dê nome às coisas. Porque nós, do direito, quanto mais as palavras tiverem coerência com o conteúdo, tanto melhor. A mentira, a desinformação, a falsidade é planejada e tem um objetivo. E o objetivo é desinformar. E você tem o direito de livremente se informar. De acordo com Giovana Catelan, aluna do nono semestre de Direito e atual diretora de eventos do Centro Acadêmico 22 de agosto, a aula foi uma iniciativa do CEA como forma de valorizar o papel das mulheres e da Constituição na sociedade, com quem a conhece melhor. A gente pensou que seria muito importante trazer alguém que defende diariamente a nossa Constituição diante dos fatos recentes e também uma figura super relevante, uma jurista, uma mulher super relevante dentro da comunidade acadêmica e do direito. A estudante acrescentou que não é possível falar em democracia e futuro da nação sem a participação do movimento estudantil. Nós somos o futuro da nação, nós vamos ser os aplicadores do direito no futuro, então acho que se formar politicamente, se formar numa boa universidade é essencial. E se politizar também, né? Porque a gente faz política todo dia e entender a necessidade, a relevância e a impossibilidade de abrir mão da democracia acho que é fundamental. O Tuca, onde a aula ocorreu, é um espaço histórico na defesa da democracia e recebeu no ano passado os eventos PUC pela Democracia e a Campanha pela Democracia com os candidatos da Frente Ampla contra o Autoritarismo. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Esta é a Rádio Brasil Atual.